Tem Black November na Pitica, gente! Vocês não vão acreditar no preço, ó! Esse daqui é um vestido, olha que graça! Lindo! Esse daqui custava quanto? Esse daqui era R$ 119,90. E agora? Agora ele tá R$ 79,90. R$ 79,90! Olha a camiseta, que graça também! Essa daqui tá quanto agora? Essa daí ela é R$ 49,90. R$ 49,90 nunca mais na vida! Sabia que Piticas tem polo, gente? Olha essa aqui demais! Você não imagina o preço, quanto? Essa aqui tá saindo por R$ 59,90. R$ 59,90, embrulho é minha! Camisetas, vai! Olha essa do Yoda, olha que linda! Essa daqui tá quanto? R$ 49,90. Essa também? Também R$ 49,90. Essa aqui caiu e caiu junto com o preço, né? Porque quanto tá? R$ 34,90. R$ 34,90! Agora vamos pras infantis, vai! Que os lindezinhos também querem, ó! Toy Story? R$ 24,90. Essa daqui do Chewbacca? R$ 29,90. Essa daqui do Yoda? Também R$ 29,90. R$ 29,90. É muito barato! Segue no Instagram! É muito barato!